Atenção a porta... Deolane! Deolane saiu! Deolane saiu! A doutora Deolane acaba de sair! A doutora Deolane acaba de sair! E ela vai vir andando! Ela vem andando! Ela vem andando! A doutora vem andando! Deolane vai seguir pro carro andando! Vamos ir lá pra frente! Vai lá, vai pegar, vai pegar pra mim! Deolane vai seguir pro carro andando!